Bem-vindo, produtivo! Eu sou o Daniel e esse é o Produtivme, canal dedicado a trazer dicas de ferramentas de produtividade pra você. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o Pomofocus, que é uma ferramenta pra quem utiliza o Pomodoro. E se você nem sabe o que é Pomodoro, fica tranquilo, eu vou fazer uma explicação bem breve aqui. E se você já é utilizador do Pomodoro, então você tem que ficar nesse vídeo, porque essa ferramenta aqui, ela é muito simples e poderosa. Curtiu? Então fica aqui comigo que a gente já vai começar. Então vamos lá, produtivos! Pra começar a gente tem que explicar o que é o Pomodoro, tá? E se você já sabe o que é o Pomodoro, é só você ir aí na barrinha de progresso do vídeo. Eu dividi em tópicos, então você pode clicar no próximo tópico, beleza? Agora, pra você que não conhece, eu vou explicar bem brevemente aqui. E se você quiser se aprofundar, nós temos dois episódios do podcast, né? Que a gente tinha tempos atrás, onde lá eu dou todos os detalhes dessa técnica, beleza? Basicamente, pessoal, o Pomodoro, você vai definir todas as tarefas que você quer fazer no dia. Aí você vai pegar, vai dividir em blocos de 25 minutos, né? Pra cada tarefa, ou dividir a tarefa em várias partes de 25. Tá? Então, digamos assim, eu tenho oito atividades, vou escolher a primeira atividade e vou considerar que ela vai demorar dois blocos de 25 minutos. Então, eu vou definir essa primeira atividade e começo ela dando start aqui. Quando esses 25 minutos acabarem, o programa aqui, o Pomofocus, ele vai automaticamente mudar pro short break, que é uma pausa que você vai fazer. Então você vai pegar cinco minutos pra descansar plenamente, beber água, ir no banheiro, enfim. Você vai fazer o que você quiser e aí, automaticamente, o aplicativo vai mudar aqui pro Pomodoro. Basicamente, você vai fazer 25 minutos, 5 minutos, 25, 5, 25, 5. E aí, quando você fizer o último ciclo de 25, o quarto, né? O que seria a quarta pausa é o long break, onde você fica 15 minutos descansando. E aí, recomeça o seu Pomodoro, beleza? É importante também destacar que nesses 25 minutos, o seu foco vai ser somente nessa atividade. Não vão haver distrações, entendeu? Ah, chegou um e-mail importante? Ok, você vai olhar no short break, a não ser que seja algo que é urgente. Mas se for só importante, você pode ou olhar no short break ou colocar pro próximo ciclo de 25 minutos, beleza? É como eu disse, quer mais detalhes? É uma técnica incrível, eu utilizo. E se você quiser mais detalhes, ouve o nosso podcast, beleza? Bom, acho que a gente já nivelou aqui, basicamente, todo mundo. Vamos conhecer, então, o Pomofocus. Ok, produtivos, agora que a gente já sabe o que é o Pomodoro, vamos entrar, então, acessar o Pomofocus, tá? O primeiro grande detalhe é que a gente não precisa instalar nada no nosso computador, tá? Você pode abrir qualquer navegador e acessar o pomofocus.io. É o que eu fiz aqui, e aí ele já vai abrir aqui a interface do Pomofocus, tá? Sobre o Pomofocus, a gente tem já no começo aqui o timer, né? Pra gente iniciar. A gente tem aqui também algumas informações do que é o Pomofocus, o que é a técnica Pomodoro, enfim. Algumas informações sobre a ferramenta, sobre o processo em si, os contatos, enfim. O que realmente importa pra gente é essa parte de cima, tá? Então, o Pomofocus, ele já é bem simples, na verdade, né? Você tem aqui Pomodoro, Short Break e Long Break, tá? E aí ele já vem com o tempo de full. E pra começar, você simplesmente aperta o Start. Você não precisa fazer nenhum tipo de cadastro, né? Eu vou explicar um pouco melhor qual o benefício de fazer um cadastro, mas basicamente você pode só começar uma atividade, tá? Outra coisa. O ideal é sempre que você faça o Pomodoro, né? Da forma correta, que é planejando o seu dia, pensando quantos blocos cada atividade vai demorar, tentando fragmentar ao máximo, enfim. Mas não necessariamente você precisa fazer isso. Você pode, como eu disse, né? Vir aqui no Start e dar um Play. Ok, mas se você quiser definir qual é a sua tarefa, você pode vir aqui na opção de Add Task, e aí você vai digitar aqui, por exemplo, gravar vídeo Pomofocus, ok? E aí você pode escolher também quantos pomodoros você vai demorar pra conseguir fazer esse vídeo, tá? Então eu vou colocar aqui, vou colocar um valor menor, vou colocar três pomodoros, tá? Então, em tese, são três ciclos de 25 minutos. E você pode colocar uma nota ou adicionar um projeto. Eu vou falar um pouco mais sobre o plano pago deles aqui, tá? Então, ao salvar, você pode, né? Acho que o ideal seria você, no começo do dia, colocar todas as tarefas que você pretende fazer. E aí, basicamente, pessoal, com base no seu tempo, né? No tempo que você estipulou aqui dos seus 25 minutos, né? Do seu pomodoro, mais a quantidade de pomodoros que você vai levar pra concluir essa tarefa, ele vai te mostrar quantos você tem, quantos já foram, e qual é a previsão pra você finalizar o seu dia de trabalho com base, né? Nessas informações. Então, eu acho que essa é a primeira grande vantagem, porque você vai conseguir, né? Se você for atrasando durante o dia, alguma coisa nesse sentido, você consegue ter uma previsão legal, né? De qual horário você vai terminar a atividade. Bom, falando sobre isso ainda, pessoal, você pode vir aqui no Cefins, né? E você pode configurar, porque esse tempo que veio aqui é o tempo default, né? Da técnica Pomodoro. Mas, conforme você vai avançando, ou conforme, né? A sua rotina, você pode mudar esses tempos, né? Eu, geralmente, uso 45, aqui eu uso 3, e aqui eu uso 15 mesmo, tá? Aí você pode colocar as opções aqui, dentro das opções, né? Pra ele começar o próximo round, né? Ou seja, ele saiu do Pomodoro, ele já começa automaticamente a sua pausa, tá? Se você não deixar habilitado, você tem que ir lá e dar Start na sua pausa curta e na sua pausa longa. Você pode colocar aqui qual que é o intervalo, né? De Pomodoro até que tenha a pausa longa. E aí, pessoal, tem mais configurações aqui, tá? Principalmente porque, vou dar um OK aqui, você pode colocar pro Pomofocus te avisar, te alertar sempre que tem uma mudança de Pomodoro. Então, o que vai acontecer? Eu vou dar Play aqui, e quando tiver faltando 5 minutos, ele vai me dar um alertinha, olha, faltam 5 minutos. Então, você já fica preparado. No momento que ele chegar a zero, ele vai tocar um alarme, né? Desde que você permita que o navegador faça isso, tá? E da mesma forma, Short Break, Long Break. Então, é muito legal essa opção, ok? E tem outra coisa também que eu vou te mostrar, mas isso é no próximo bloco. Produtivos, apesar do Pomofocus ser totalmente no navegador, tem uma coisa bem interessante aqui, que é o template, tá? Então, olha só. Aqui você tem um conjunto de tarefas. Se você quiser, você pode vir aqui nesse botãozinho do menu, né? Ou das opções, e salvar esse conjunto de tarefas como template. Eu acho bem interessante, principalmente quando você tem rotinas, né? Ah, então, toda quarta-feira, eu faço tais atividades. Então, imagina ter que digitar isso toda vez. Não. Salva como template, e depois você carrega o seu template. É bem legal essa funcionalidade. Fora isso também, o que eu acredito que se destaca bastante é esse relatório, né? O report, onde você tem todas as informações, não todas, mas tem várias informações aqui sobre o seu desempenho. Eu tenho, né, uma outra conta onde eu tô logado. Se vocês quiserem acompanhar, em algum momento eu coloco nas redes sociais aí pra vocês darem uma olhada. Então, vai lá no Instagram, segue no Instagram, segue no Twitter, enfim, você sabe, né? E você também tem, né, na versão paga, um que seria o anual. Fora isso, tem um rankingzinho aqui, onde mostra todas as pessoas do mundo, né, todos os usuários logados. Parabéns ao Harry Potter aí, pelas 64 horas, mas mais ainda pro Druva, pelas 97 horas e 14 minutos. Meus parabéns, ok? Bom, agora, pessoal, eu conversei com vocês sobre todos esses recursos, mas tem alguns que são pagos. A gente já viu aqui na questão do report, né, que você teria visualização anual, né, se você tem o plano premium, e basicamente, quando você tem, né, você assina o plano premium, que custa 1,99 dólares por mês, ou 12 anual, ou 36 pra sempre, beleza? Você pode adicionar projetos, então, você pode ter um projeto, e esse projeto tem um conjunto de tarefas, o que faz muito sentido, principalmente, se você trabalha com esse tipo de demanda, né? Você pode ver o relatório anual, você pode configurar as notificações, de outras formas, né, provavelmente com menos tempo ou mais tempo, você pode salvar mais de 3 templates, então, você tem um limite de 3 templates no plano grátis, você pode habilitar o modo escuro, que é bem legal, e aí ele promete que você vai ter, né, todos os recursos futuros aqui da ferramenta, beleza? Bom, a última coisa que eu queria destacar aqui pra vocês, é a parte de login, tá? Pra você salvar os seus dados, e poder utilizar, é, no, em outro, em outro computador, alguma coisa assim, você pode fazer pelo Google, ou por e-mail mesmo, tá? E vale ressaltar, pessoal, que você pode usar também o Pomofocus, inclusive sincronizado, pelo smartphone, funciona da mesma forma, beleza? É, é, Bom, produtivos, eu espero que você tenha gostado, gostaria muito de receber o feedback de vocês, principalmente se você utiliza o Pomodoro, né, como uma técnica de produtividade ou não, eu pretendo fazer um vídeo específico no futuro, né, sobre o Pomodoro, né, então, se você curtiu essa ideia, já deixa no comentário, vou pedir também, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, vou trazer novos conteúdos pra vocês, tá? Vou pedir pra que vocês se inscrevam, aqui no canal, caso não seja inscrito, também, é, compartilha com seus amigos, tenho certeza que o Pomofocus pode ajudar muitas pessoas, e tem mais, pessoal, eu tô bem ativo nas redes sociais, Instagram, Twitter, enfim, acompanha também, é, o meu trabalho pelas redes sociais, e é isso, muito obrigado por ter ficado até aqui, e até o próximo vídeo. e aí e aí Tchau, tchau.